Atenção, incêndio já debelado aqui em São Paulo, companheiro Fernando Martins. É isso mesmo, José Val, houve esse incêndio, eu falo aqui da Rua das Aroeiras, da região do Jabaquara, bem no fundo do aeroporto de Congonhas, daqui a pouco vai ser possível ouvir, inclusive, que nós estamos bem na rota da decolagem das aeronaves. O que acontece foi que esse galpão, para quem nos acompanha por imagens, acabou sendo incendiado, ele pegou fogo durante a noite, final da noite, já início da madrugada, e as chamas acabaram consumindo todo o espaço. Eu conversei com algumas pessoas que moram aqui próximas e disseram que começaram a sentir um cheiro forte de queimado, fumaça, começaram a avistar fumaça, fica do lado de um centro de treinamento, inclusive do Santos, meu caro professor Vila aqui, o pessoal estava no clube, aqui ao lado, nesse centro de treinamento, e começaram a ver a fumaça, chamaram os bombeiros, que chegaram rapidamente. Mas, como o que tinha aqui dentro eram embalagens de papelão com lâmpadas de LED, é uma empresa que comercializa lâmpadas de LED, não houve muito o que fazer. Uma van e um carro que está aqui dentro, que acabaram tirando as únicas coisas que sobraram mais da parte do escritório. Os bombeiros fizeram um buraco na parede para conseguir ter acesso e conseguir, durante toda a madrugada, até agora, amanhã de hoje, terminar, extinguir esse incêndio. Ainda tem bastante fumaça lá no fundo, várias equipes dos bombeiros vieram para cá, agora pela manhã houve uma troca, ainda dois caminhões dos bombeiros estão no local para fazer justamente o que a gente chama do rescaldo, que é deixar a situação aqui pronta para os homens da Defesa Civil, que também já estão aqui para poder ver como é que fica a condição da edificação. Mas, pelo que eu pude conversar até com o pessoal da empresa, uma assessora de imprensa veio falar conosco, está bastante comprometida a estrutura. Boa parte do teto de um dos galpões ruiu com as chamas que atingiram o imóvel. O fogo, como eu disse, começou por volta das 23h50, meia-noite, o que acabou não comprometendo os voos aqui na região. No fundo do prédio ficam aqueles balizadores de voo, um daqueles sinalizadores. Então, por sorte, não houve necessidade sequer de fechar o aeroporto de Congonhas e já pela manhã a abertura foi normal, segundo as informações que nós apuramos. O que acontece? Vai ser apurada a causa desse incêndio, infelizmente perda quase que total, incluindo o prédio para essas pessoas. As imagens durante a madrugada são de muito fogo. O Corpo de Bombeiros enviou para a gente várias viaturas, pelo menos sete viaturas estiveram aqui para combater as chamas. A boa notícia é que ninguém se feriu. Bom, o Fernando Martins volta às 11h30 no Ligado na Cidade. Professor Vila. Só lembrar o episódio do drone, né, que parou o aeroporto de Congonhas e até hoje ninguém sabe quem era o proprietário lá do brinquedinho. O tempo passou, criou um problema terrível para São Paulo, para as pessoas e no conjunto dos voos do Brasil, porque a paralisação do aeroporto foi por várias horas e até agora ninguém sabe quem fez aquilo.